Música Chegou a hora dessa gente levantar Companheira, companheiro, esse é o tempo de lutar Já não podemos mais ficar só de bobeira Vai levantar da cadeira, chama o povo pra mudar Mudar o Brasil começa aqui no Paraná Meu amigo, minha amiga, não podemos esperar Por isso agora preste muita atenção Quem é Requião é Lula Quem é Lula é Requião Por isso agora preste muita atenção Quem é Requião é Lula Quem é Lula é Requião Agora chegou a vez da mulherada, chega lá Chegou a hora da gente se levantar Companheira, companheiro, esse é o tempo de lutar Já não podemos mais ficar só de bobeira Vai levanta da cadeira, chama o povo pra mudar Mudar o Brasil começa aqui no Paraná Meu amigo, minha amiga, não podemos esperar Por isso agora preste muita atenção Quem é Requião é Lula Por isso agora preste muita atenção Quem é Requião é Lula Quem é Lula é Requião Aquele é Lula é Requião Aquele é Lula é Requião Tudo aqui é Requião